Aqui é uma boiada que nós tá recebendo aqui hoje na Grande Pouso, lá da Guanabara. Lá onde não chove o capim é verde, ó o sabão aí ó. O sabão é louco gente, aí é derramado sem tanto, o boiadão vem aí encostando com o lado aqui ó, milho e pi, quanto que é o pi sabão, é mais milho, mais milho, milho carará, vai aí, tem que dar um trabalho pra trás não sabão, deu um trabalho danado viu, boiada, avi Maria, a coruja, ó o boiadão encostando aí, ó a gente com a roupa subindo qualquer coisa, e não neném, nós mexe com o barbatão também neném, cê só acaba de engordar os que nós manda pra você, nós é que faz o boi aqui, nós sabe fazer o bezerro virar garrote, cê não sabe, cê tem que aprender com nós neném, vai arrascar ahhh, cháuja, 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 cháuja,